Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição hoje é a lição de número 7, que fala sobre o calendário para adoradores. Vamos dar início orando. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, te damos graça por esse momento. Ó Deus de amor e te pedimos também, Senhor, que tu esteja, Senhor, com cada um que está conectado para aprender mais da tua palavra neste momento, Senhor. Abençoe nosso estudo, te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso livro de estudo será Levítico, capítulo 23. O nosso textual está no versículo 3. Então, vamos ter como base, né, que vocês possam acompanhar o livro de Levítico 23, capítulo 23. No versículo 3 diz, em seis dias realizem seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso, de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. O calendário bíblico, ele estabelece alguns tempos sagrados, nos quais o povo de Israel deveria se reunir para rememorar, descansar e celebrar. Então, seriam definidas as festas, mas o povo também teria o seu dia de descanso. Então, o calendário, na realidade, é exatamente para isso, né? Para que o povo, ele rememore tudo aquilo que Deus fez, né, em suas vidas. E é por isso que Deus, né, faz com que o povo tenha essas datas festivas. Introdução, a gente vai lá para Levítico 23, que está falando, né, o Levítico 23, O capítulo 23 vai explanar as sete principais festas de Israel, chamadas de festas anuais. Todas elas possuem um significado importante, tinha o objetivo de manter o povo em adoração e gratidão ao Senhor, ao longo de todo o ano. Podemos ver também que o Senhor reforça ainda a convocação a respeito das festas solenes, reiterando as instruções quanto a elas. Então, havia as instruções. Além de guardar um dia em sete para adorar o Senhor, o povo de Israel observava muitas festas estabelecidas por Deus. Note que as comemorações eram festas feitas para adorar a Deus. Quais são as festas e tradições que você costuma observar em sua família? Já parou para pensar? Como você pode dar a devida honra e adoração a Deus através das comemorações familiares? Como aniversário, Natal, Páscoa, em qualquer motivo de comemoração, deve ser o momento de compartilhar as bênçãos de Deus e levar a mensagem salvadora de Jesus. Porque é nestas comemorações, o qual nós estamos reunidos em famílias, com amigos próximos, pessoas que não conhecem a mensagem salvadora de Jesus. E é neste momento que nós devemos falar. Devemos também sermos gratos. Tem pessoas que dizem, ah, mas eu não gosto de comemorar meu aniversário, não gosto de comemorar a Natal. Deus quer que sejamos gratos. Temos sim que comemorar nosso aniversário. Temos sim que comemorar o nascimento de Jesus. Temos sim que comemorar a Páscoa. Temos sim que comemorarmos. Devemos ser gratos. É isso que Deus quer. Bem, e outra coisa também importante, né? Quando a gente estiver reunido com nossa família, com nossos amigos, nessas comemorações, devemos deixar claro para todos ali que estão presentes, que nós temos um convidado muito especial, que é Deus. Deus queria deixar marcada a importância das celebrações para o povo de Israel. O que realmente Deus queria para aquele povo e o que ele quer de nós hoje é que possamos esquecer a marca do passado e celebrarmos com gratidão por tudo o que ele tem feito em nossas vidas. Vamos esquecer essa marca do passado, vamos celebrar. Estas são as festas fixas que o Senhor estabelece que está lá no versículo 2. Então vamos aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. A cada uma dessas festas trazia consigo uma mensagem, uma memória para o povo de Israel. Isso nos ensina que Deus ama a alegria. Deus nos quer ver contentes e o que? Agradecidos. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. É interessante também que as sete festas do Senhor estão divididas em três convocações. Então, tem lá as convocações e vamos para os momentos. Temos três momentos aí da convocação. Uma delas é a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que incluía festas da Páscoa, asmos e primícias. A segunda convocação, a grande convocação que Deus fez, seria o quê? Seria realizada cinquenta dias depois das primícias. Então, era o Pentecostes. Então, isso daí seria a segunda convocação. E a terceira convocação da grande festa, era a festa das colheitas, onde incluía trombetas, expiação e tabernáculo. Bem, nessa festa da colheita se comemorava as últimas colheitas perante Deus. Então, haviam aí três convocações, o qual celebravam as festas. A festa da Páscoa está lá no versículo 5. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do décimo quarto dia do primeiro mês, no versículo 5. O ano religioso israelita começava com o mês que celebrava a Páscoa e a fuga do Egito. O povo de Israel, né? Do Egito. A Páscoa trazia consigo a mensagem da redenção. Era uma celebração do Senhor ter tirado o povo de Israel do Egito. A Páscoa, vamos lá, um pouquinho dessa parte. A Páscoa foi instituída no dia em que a décima praga foi derramada sobre o Egito, com a morte dos primogênitos. E como era a Páscoa? Eles deviam aspergir o sangue do animal nas portas e nos umbrais das casas. Comer o cordeiro e estar vestidos prontos para partida. Esta foi a primeira Páscoa que o Senhor estabeleceu como Estratuto Perpétuo. Em nossos dias, irmãos, ela é comemorada na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. É a celebração do sacrifício de Cristo para a nossa redenção da escravidão do pecado. Amados, como você está celebrando a Páscoa? Com alegria? Então está correto. Porque é isto que Deus quer de nós. Que possamos celebrar a libertação, a santificação e a salvação por meio de Jesus. E sejamos gratos a Deus por tudo isso. No versículo 6 fala sobre a festa dos pães asmos. Seria a segunda festa, né? No décimo quinto dia daquele mês, começa a festa do Senhor. A festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento. Era a ordenança dessa festa. Imediatamente após a Páscoa, foi a festa de sete dias dos pães asmos. Era uma lembrança da partida apressada do povo do Egito. Então eles não tinham fermento, tiveram que fazer o pão sem o fermento. Deixando o fermento como símbolo da escravidão para trás. A festa dos pães asmos, ou pão sem fermento, trazia consigo a mensagem da santificação. Enquanto eles celebravam o Senhor Deus na Páscoa pela libertação. Na festa dos pães asmos, o povo era lembrado da importância de ser um povo santificado. Separado, separado, enquanto fermento, lembrava a escravidão no Egito. Os pães sem fermento lembravam o que? A libertação, então a santificação, por meio do relacionamento com Deus. A festa das primícias está no versículo 9 e 10, que diz. Nesta festa eram apresentadas as primícias das colheitas da cevada. O objetivo da festa das primícias era que o povo entregasse a primeira colheita para Deus e que celebrassem suas primícias entregando-as para o Senhor Deus. Devemos lembrar que o Senhor Jesus é a primícia dentre os mortos. O Senhor Jesus é a expressão do melhor de Deus que morreu na cruz por mim e por você. Amados, da mesma forma, devemos entregar o nosso melhor para Deus. É isto que Deus quer de nós. A festa da colheita ou festa de Pentecostes está lá nos versículos 15 e 16 que fala. Depois, para vós, contareis desde os dias seguintes ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então, oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. A mensagem desta festa trazia a plenitude que o povo havia celebrado, referente à redenção, que havia celebrado a santificação. A entrega do Senhor melhor estava agora, celebrando a plenitude, a colheita de tudo aquilo que o Senhor lhes havia dado. Para nós hoje, a festa do Pentecostes é marcada pela descida do Espírito Santo, conforme nós podemos constatar lá em Atos 2. Então, a festa da colheita do Pentecostes é trazermos a nossa memória à descida do Espírito Santo. Festas das trombetas, está lá nos versículos 23 e 24 que fala. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com o sonido de trombetas, santa convocação. Bem, uma comemoração profética que faz referência à restauração de Israel, do povo de Israel. O povo deveria celebrar com os toques de trombetas a restauração que o Senhor Deus havia feito em meio a tanta opressão, escravidão, em anos difíceis para suas vidas. Mesmo assim, Deus permitiu que o povo de Israel continuasse crescendo. Então, diante de tudo que eles passaram lá no Egito, o povo crescia. Deus estava abençoando aquele povo na situação em que eles se encontravam. Festa do dia da expiação. Então, está nos versículos 26 e 27 que fala. Mas aos dez dias desse sétimo mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afrigireis as vossas almas e oferecereis a oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Assim diz o Senhor. Bem, seria o dia de celebrar o perdão. Era a época mais importante do ano. Porque se eles não fossem perdoados nesse dia, provavelmente o próximo seria um ano difícil, um ano de escassez. Então, eles precisavam deste perdão, para que pudessem ser próspero. Por isso é importante para nós hoje, muitas vezes, não valorizamos esse perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. O grande problema da humanidade, hoje, é que as pessoas não estão se perdoando. Não se perdoam a si mesmo. Vivem uma vida distante do Senhor Deus, ignorando os seus princípios e os seus mandamentos. Amados, o caminho do erro leva à destruição. A dor, a angústia, o perdão tem uma importância muito grande na nossa vida. Devemos perdoar. Devemos nos perdoar também. Que Deus possa estar nos dando esse entendimento, desse momento da expiação. A festa dos tabernáculos, versículos 33 e 34, diz Fala aos filhos de Israel, dizendo Aos quinze dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Assim diz a palavra de Deus. Outro memorial de saída do Egito, quando o povo de Deus morava em cabanas no deserto. Era uma festa alegre, como todo Israel regozijou-se em ação de graças a Deus, por sua bênção em todas as atividades agrícolas. O povo encerraria o ano, celebrando ao Senhor, mas lembrando da vida deles no deserto. Como eles teriam que acampar no deserto, como Deus cuidou deles através do maná. Trazer essa recordação, o que Deus fez por esse povo. Como o Senhor Deus proveu de um lugar de escassez, onde tudo morria, Deus fez brotar a água da rocha. Portanto, o povo deveria passar o ano celebrando por mais diversos motivos. E é isso que Deus quer de nós, que possamos, seja o motivo que for, celebrar o Senhor. Bem, neste momento, irmãos, estarei terminando o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma reflexão de que forma estamos celebrando as bênçãos de Deus em nossas vidas. Estamos sendo fiéis ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Estamos sendo fiéis entregando o nosso melhor para o Senhor como forma de celebração? Vamos agradecer a Deus. Vamos ser gratos a Deus. Deus quer ver o seu povo alegre, feliz, no momento da celebração. Independente, irmãos, da tribulação. Porque sabemos que nossa vida é de tribulação, são de momentos difíceis. Mas tudo isso passa diante das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque Deus nos dá vitória. E esse povo foi vitorioso. Deus fez, né? Deus operou na vida do povo de Israel. Como até hoje opera na nossa vida. Espero em Deus que o estudo de hoje tenha abençoado sua vida como abençoou a minha vida. Deus abençoe a cada um. E até o nosso próximo estudo. Se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz. Um abraço.